O Hospital Municipal de Valentina, sinônimo de problemas. Aqui ó, o Hospital do Valentina aqui ó, muitas crianças esperando atendimento e tem crianças aqui esperando atendimento desde as 17 horas. E até agora é nada, tudo parado. Uma hora é troca de plantão, outra hora é reunião e não sai disso. E as crianças aqui esperando por atendimento. O vídeo feito com o celular foi gravado na noite desta quarta-feira. Ontem mesmo, nossa equipe foi até o Hospital Infantil conferir a situação. Essa dona de casa está aqui desde manhã. Chegou às 11 horas com a filha, que só foi atendida às 4 da tarde. Ela está com febre desde domingo, 39 e meio, e não cessou. Aí a gente passou por aqui, era 11 horas da manhã. E a gente veio ser atendida 4 horas da tarde. Agora são 10 da noite. E até agora nem o resultado do exame saiu ainda. Ou seja, um dia todo aqui. Um dia todo aqui. Situação muito parecida com a dessa outra mãe. Ao todo, já são 11 horas de espera e muita, mas muita paciência. Ele chegou aqui com febre, 39 graus, cansadinho e gripado. A senhora falou, chegou aqui, são 10 horas da noite, mas chegou aqui de que horas? De 11 horas. Aí fui atendida pelo médico, o médico mandou fazer exame de sangue nele. Quando eu fui fazer, pronto, estou aqui até esperando. Disseram agora que não tem previsão de quando vai sair o resultado. Por volta das 10h30 da noite de ontem, mais um pai em busca de atendimento para o filho. Seu Nildo Evânio já conhece os problemas bem de pertinho. Um mês atrás, mais ou menos, o atendimento aqui era ótimo. Só que de um mês para cá, está uma verdadeira vergonha. O senhor acha que é por conta de quê? Mal administração. Porque você chega aqui, não vou falar das enfermeiras, as enfermeiras tratam super bem. Agora, alguns médicos sim. Mas o problema é que pega dois médicos, coloca para atender, um fica lá dentro dormindo, como a gente já presenciou várias e várias vezes aí, e o outro fica atendendo. Isso é revoltante? Com certeza. Porque você chega com sua criança com febre, cansada, como é o caso do Beus. E o que é que acontece? Os médicos, um só para atender muita gente. A gente só tem o Hospital Valentina. Aqui a população Valentina cresceu, Mangabeira, tudo para atender só o Hospital Valentina. Porque a UPA é um bom hospital sim, mas é mais para adultos. A nossa equipe de reportagem procurou a administração da unidade de saúde, que disse não estar autorizada a gravar entrevista. Mas explicou que o quadro de médicos estava regular e que a demora, tanto no atendimento, quanto no resultado dos exames, era devido à demanda de pacientes. O problema é que as denúncias não acabam por aqui. O banheiro é verdadeiramente um caos. Medicamentos faltam. Agora os leitos não têm ar-condicionado. Ali mesmo, no atendimento ali, estava super quente lá. Onde as crianças ficam no, como é que se diz, na recepção ali. É um caos. É uma situação totalmente diferente. Não tem, as crianças ficam deitadas lá, muitas vezes não tem lençol, para poder forrar a cama. É um verdadeiro, é um verdadeiro, ó, o Hospital Valentina está uma verdadeira vergonha. Na saída encontramos com ele, e para variar, mais denúncias. Não consegui atendimento, porque disse que a impressora está quebrada. Não pode imprimir a ficha, que está aguardando não sei quem vir consertar essa impressora, e está um problema. Ou seja, por isso sua criança não vai ser atendida? Não vai ser atendida, vou levar agora, procurar agora outro atendimento.